Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Novidade 2023. Pois é, chegando coisas boas do Inter para vocês, que tem aí o seu cartão Inter Mastercard Black. Um luxo de cartão, não é verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, aqui no canal, por diversas vezes eu venho falando para vocês das possibilidades que o Inter teria de lançar uma sala VIP lá em Curitiba devido a sua parceria com o time de futebol. E quando foi agora, nós vimos aí a Pume lá no Terminal 2 em Guarulhos com a sala VIP que está sendo preparada, Orange VIP Lounge do Inter, uma sala VIP laranja com a marca do Banco Inter no aeroporto de Guarulhos Terminal 2, próximo à sala VIP da Gol Lounge e Bradesco Lounge. Ou seja, lá no Terminal 2 nós teremos mais uma sala VIP exclusiva de um banco. Bradesco Lounge, Banco Inter Lounge. Temos a Gol Lounge e as demais salas parceiras através do Priority Pass, do Dragon Pass e do Lounge Key. Por exemplo, a sala Plaza Premium Lounge que aceita o Dragon Pass. Aí depois, no Terminal 2, antes do embarque ainda, a sala Plaza Premium Lounge que aceita o Dragon Pass. E dentro do Terminal 2, após o embarque, você encontra através do Priority Pass e do Lounge Key as seguintes salas VIPs. Veja, sala Gol Premium Lounge aceita o Lounge Key e o Priority Pass. A sala The Lounge São Paulo Doméstico aceita o Lounge Key e o Priority Pass. A sala Urban, com o Work Airport Lounge, aceita o Lounge Key e o Priority Pass. A sala W Lounge aceita o Lounge Key e o Priority Pass. E o restaurante Blair Yacht que também aceita o Lounge Key e o Priority Pass. Todos através do seu programa de fidelidade, do seu banco com o seu cartão de crédito. Ou seja, no Terminal, no Complexo Terminal 2, temos 10 salas VIPs. Vamos contar juntos? A Gol, 2, né? A Plaza Premium, 2, são 4. Aí nós teríamos o The Lounge, 5. Teríamos a Urban, 6. Teríamos o W Lounge, 7. Teríamos o Blair Yacht, 8. O Bradesco Lounge, 9. E o Banco Inter, 10 salas VIPs no Terminal 2. Legal, né? Show de bola. Agora, Leandro, quais são os cartões e os critérios para entrar na sala VIP do Inter? Nós entramos em contato com o Inter e não deram maiores informações. Falaram que não podem passar informações nada mais do que nós vimos lá no Terminal 2, que é uma sala VIP que terá para com os seus clientes. Leandro, será que eles vão aceitar o Gold, o Platinum, o Black para entrar lá? Gente, o BRB, ele fez isso, né? Devido a não ter tantos clientes assim, ativos, o BRB, se ele não colocasse os cartões do Inter Nacional Gold, Plasma e Black para poder usar suas salas, as salas ficariam vazias. E o BRB, ele veio para um contexto que somente clientes do BRB poderiam usar a sala VIP do BRB Cowork em Congonhas, Rio de Janeiro e a sala VIP Club em Brasília. Não deu certo. O BRB fez parceria com o Dragon Pass. Então, lá no Rio de Janeiro, o Dragon Pass e o BRB entram na sala. Lá em Brasília, sim, somente clientes do BRB. Aí outros benefícios não tem. Mas Brasília é o berço do BRB. Então, lá realmente não precisa ter outros programas. Apesar que sempre que eu fui lá, estava vazia só. A do Inter, eu também vejo que é espalhado os seus clientes. E só teremos uma sala VIP própria do Banco Inter, por enquanto, que é em Guarulhos. Ou seja, ali será o pilar de como vai andar essa sala. É um teste piloto de como seria esse modelo de sala VIP do Inter. Como vocês sabem, o banco tem um custo de manter o lounge key e pagar essa taxa do uso do cliente junto à sala VIP, 32 dólares. Tudo bem que o banco não paga esse valor, mas uma parte ele paga para o programa do lounge key. No caso, o Mastercard Black do Inter. E aí, eles terem uma sala VIP própria, acaba reduzindo esse custo com esse benefício do lounge key. Então, um cliente que tem, por exemplo, 6 acessos ao lounge key e vai no terminal 2, provavelmente o Inter vai obrigar que o cliente não use nem o seu cartão em nenhuma das salas, a não ser da própria sala do Inter. Ou seja, com essas regras que eles têm hoje para tirar foto da imagem do cartão, pode ser que ele faça com que os clientes usem a sala dele própria e evitar que gaste com o lounge key. Isso acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O America Express, The Platinum Car, ele te dá acesso ao Priority Pass ilimitado. No entanto, dentro lá de Orlando, por exemplo, no Terminal D, tem uma sala Centurion e tem um bar, restaurante, igual o Leriot nosso, a Corona Lounge. Só que no espaço Corona Lounge, o America Express não permite usar o Priority Pass nesse espaço. Ou seja, se o cliente usar, vai pagar 32 dólares. Pode ser que o Inter faça a mesma coisa aqui no Terminal 2. Clientes do cartão Inter Mastercard Black não acessam as salas através do Lounge Key, a não ser a sala do Inter. Assim, eles reduziriam essas taxas que eles pagariam, porque tem agora 10 salas VIP, né? Como eu falei para vocês, no Terminal 2. E, no entanto, os clientes poderiam usar através do Lounge Key as salas, por exemplo, W Lounge, The Lounge, Go Lounge, Bleriot, ou seja, os custos com essas salas e restaurantes, o Inter reduziria na sua própria sala VIP usando o cartão na própria sala. Como vocês sabem, o Inter colocou umas regras no cartão Black deles, colocando que até 31 de agosto de 2022, os clientes que tinham esse cartão e têm esse cartão até essa data, ele continuaria ilimitado à sala VIP do Lounge Key. Mas, para os novos clientes que contrataram o cartão a partir do dia 1º de setembro de 2022, seria apenas seis acessos ao Lounge Key, com aquelas regras de o Inter pedir para você uma foto espelho da sua passagem para comprovar que você está viajando. Pois bem. E aí, o Inter se manteve, até então, essa data que eu estou gravando o vídeo, mantendo essas regras normais. No entanto, os clientes que contrataram o cartão, independente de qual sejam as regras, até 31 de agosto, ele é ilimitado, inclusive, para os adicionais. E a partir do dia 1º de setembro, os novos clientes, seis acessos ao Lounge Key. No entanto, os clientes investidores do banco, R$ 250 mil a R$ 1 milhão, ele tem direito ao Black, com quatro cartões adicionais grátis e acessos ilimitados ao Lounge Key. E os clientes com investimento superior a R$ 1 milhão, ele tem direito ao InterWin, que é um cartão Black superior a esse Black, com 1.25 de cashback, para poder manter esses clientes de alta renda do banco. A partir de R$ 1 milhão ou mais, o cliente tem o Black Win, com acesso ilimitado ao Lounge Key e quatro cartões adicionais grátis também. Então, a diferença do Black normal é 1% e o Black Win, 1.25. O Black investidor R$ 250 mil a R$ 1 milhão, quatro cartões adicionais grátis, também ilimitados, e o Black Win, também quatro adicionais grátis, com 1.25 de cashback para o seu cartão de alta renda. Certo? Então, está aí a novidade do Inter, chegando a Sala VIP, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, para clientes do Inter. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Ivone Alves, um grande abraço. André Rosa, um grande abraço. Rodrigo de Freitas, um grande abraço. Noemi Dias, um grande abraço. Cauã de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado.